DJ Moisés, de Pau Darco Tocantins Onde a vida me levar eu vou, querer sempre ter você, amor Não importa seja onde for, tudo que você sentia me ter Também sinto amor por você, não importa só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Você é especial, amor vira o carnaval, com você a nota 10 não tem qual Se quer me ter, tu vai me ter, eu também tô com você Nosso amor pede bis, quanta morre sem raiz, o começo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Você é especial, amor vira o carnaval, com você a nota 10 não tem qual Se quer me ter, tu vai me ter, eu também tô com você Nosso amor pede bis, quanta morre sem raiz, o começo é amar e ser feliz É pra tocar no paredão Chama para Onde a vida me levar eu vou, querer sempre ter você, amor Não importa seja onde for, tudo que você sentia me ter DJ Moisés DJ Oficial GiroCDs.com.br Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Você é especial, amor vira o carnaval, com você a nota 10 não tem qual Se quer me ter, tu vai me ter, eu também tô com você Nosso amor pede bis, quanta morre sem raiz, o começo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Você é especial, amor vira o carnaval, com você a nota 10 não tem qual Se quer me ter, tu vai me ter, eu também tô com você Nosso amor pede bis, quanta morre sem raiz, o começo é amar e ser feliz Música 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 Legenda Adriana Zanotto